Há quanto tempo o pastor está no Brasil? Olha só, eu cheguei no Brasil em 2002, 2002, né, no Brasil, e depois casei com uma brasileira e já me estabeleci nessa nação. Obviamente, de vez em quando volto para o meu país, a França, onde os meus pais moram lá, mas Brasil já é minha casa mesmo. Como é que é para o pastor ter conquistado o mundo através da música, a música internacional, enfim, hoje? Conta para a gente dessa transformação. Sim, houve uma projeção internacional no passado, onde cantava música secular, lembrando a memória, para alguns que lembram do Gugu, né, Cris Durand, o Gugu vivia lá no Domingo Legal, na sua época, na Xuxa, no Planeta Xuxa, Jô Soares, e todos esses programas expressivos, né, nacionais, até que justamente houve uma experiência muito íntima e pessoal com Deus nos Estados Unidos, em Miami, onde minha cabeça mudou, né, foi renovada pela palavra de Deus, dentro das minhas convicções, do passado, que não eram convicções que me faziam feliz, mas quando descobri a verdade, que é a palavra de Deus, obviamente muitas coisas mudaram em mim, e fizeram que hoje eu sou aquilo que eu sou, um pastor mensageiro, que traz a palavra para todos aqueles que querem da vida eterna, que é Jesus. Quando volta à França, o que vem na sua cabeça, na memória? Oh, França! Eu tenho raízes lá, né, obviamente 20 anos morei lá, então não tem como esquecer, assim, amigos, familiares, meus pais moram lá, meu virarejo, Santo Banco, onde eu mori, onde cresci, tenho lindas lembranças, né, do meu país, em França, que país bonito, que país lindo, realmente, viu, e eu aconselho para todos vocês conhecerem esse país maravilhoso. Inspiração para a composição de Elohim? Sim, sim, Deus deu essa música linda, no qual, inclusive, eu me surpreendi hoje, todo mundo cantando, só vendo a música Elohim, é incoando essa música, e um trabalho bonito mesmo, para a glória e honra do Senhor.